Eu acho que a palavra do momento agora é redescobrir ou reinventar, né? Estão falando muito que os professores estão precisando se reinventar e eu acho que é uma grande verdade. A gente está tendo que fazer um trabalho assim de reestruturação de tudo que a gente fez até agora. Às vezes, eu sou um professor que está ali há 10 anos na docência, quem sabe aquele professor que está há 30 anos, como é que ele está fazendo para fazer todo esse trabalho de mudança de tudo que a gente já tinha pronto. E sim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê um trabalho assim acontecendo, é uma retribuição enorme você perceber que, ao contrário da gente ter reduzido o alcance, de certa forma, nós estamos aumentando, né? Tendo acesso a alunos que estão distantes, enfim, é essa a sensação que me dá.